Galera, eu ia pedir ajuda para vocês, não sei se vocês vão me ouvir direito, se esse vídeo vai ao ar, não sei se vai dar tempo de eu fazer isso, mas eu queria dizer que eu vou estar fazendo uma live de teste lá na Twitch TV, vai ser o primeiro link na descrição, tá? A minha família está me obrigando a fazer live stream, você pode ver, eu estou todo marcado aqui da última vez que ficou sem postar vídeo e eu queria pedir para vocês conhecerem o nosso canal de lives e que vai ter live agora todo dia e os vídeos também estão para sair, tá? Como eu já disse em outros vídeos, eu peguei uma net nova, estou gravando aqui no Xbox One, eu peço aí a compreensão de todos vocês, quem puder ir lá, na Twitch eu vou estar fazendo uma live de teste e também hoje pessoal, hoje mesmo, nos dias de hoje, vai ter uma live stream aqui no YouTube, tá? Por mais que eu esteja fazendo lives diárias, vai ter sessão da sexta-feira na Twitch, eu vou estar fazendo sexta-feira as lives aqui e os vídeos vão sair normalmente aqui no canal, beleza pessoal? Então aí, ó, espero aí a compreensão de vocês, que vocês tenham gostado e que vocês gostem muito das lives E aí E aí E aí Obrigado.